A Marvel não tem mais nenhum projeto em 2022, mas 2023 já tá batendo aí e hoje eu vim trazer todos os projetos que estão confirmados para o ano de 2023 e tudo certinho pra vocês. Então não quer perder nada e quer saber quando os seus filmes e séries da Marvel Studios vão sair ano que vem, fica até o final do vídeo e vamos acompanhar todo esse calendário que tá recheado. Salve, salve nerds, eu sou o Caim Mendes e meu nome é o Canábis, aqui pra mais um vídeo e hoje, rapaziada, estamos aqui pra falar sobre Marvel Studios, fase 5, 2023 e todos os projetos que vão acontecer nesse ano, tá? Bom, são vários projetos, tá? Tem vários projetos aqui, então vou começar logo porque a lista é longa, mas se você, assim como eu, tá ansioso pra 2023 e tá ansioso pra fase 5 da Marvel, já deixa seu like, se inscreve no canal de notificação que vão ter vídeos diários em 2023 também e a gente vai conversar sobre muita coisa e sobre todos esses projetos aqui. Então se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e também deixa o like pra me fortalecer e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Beleza? Vamos começar com a Arif, a segunda temporada, a série vai estrear no começo do ano que vem, então a gente não tem nenhuma data específica, pode ser em janeiro, pode ser em março, mas a gente não tem nenhuma data confirmada, mas a gente não tem nenhuma data confirmada e vale lembrar que Quanto Mania já estreia em fevereiro e já é o próximo filme, tá? Homem-Firmiga a vez quando Quanto Mania estreia em 17 de fevereiro de 2023. Então temos o Arif no começo do ano, pode ser em janeiro e é o chute mais provável, ou pode ser em março, logo após Quanto Mania, que estreia em fevereiro. Então aí ó, a segunda temporada de Arif, a animação, que muita gente gostou no ano passado, inclusive eu gostei bastante da série, mostrou vários universos, eu gostaria muito de ver vários outros universos. E em fevereiro já temos Homem-Firmiga a vez quando Quanto Mania, que pra mim é o filme que eu mais tô ansioso até o momento, tá? É o filme que eu mais tô ansioso pra ver do ano que vem e o mais ansioso pra ver da Marvel Studios também. O próximo também é um filme que é Guardiões da Galáxia Vol. 3, o filme que ganhou trailer recentemente na CXP no Brasil, vai sair dia 5 de maio de 2023 aqui no Brasil, tá? Então, 5 de maio temos o próximo projeto que é Guardiões da Galáxia 3. E entre Guardiões da Galáxia 3 temos Invasão Secreta, que pode sair entre março e junho de 2023. Não tem uma data desformulada ainda, a gente sabe que vai sair em 2023, mas pode ser de março a junho, então tem esse período aí de tempo e vai ficar entre também Guardiões da Galáxia 3. Logo depois, em julho, o último filme da Marvel no ano. Sim, a Marvel vai ter 3 filmes só em 2023 e de julho pra frente não tem mais filme. Então, olha só, em julho de 2023, dia 28, teremos The Marvel, ou Capitã Marvel 2, assim como você quer chamar o filme, que teremos Capitã Marvel, Mônica Ramboa, Spectre e Miss Marvel juntas, tá? Vai sair dia 28 de julho, sendo o último filme da Marvel no ano. E o próximo projeto é Loki, a segunda temporada, tá? Loki teve a sua primeira temporada em 2021, vai ganhar uma segunda temporada já em 2023, que vai ser entre junho e setembro de 2023. O meu chute é que vem em junho, tá? Antes de The Marvel ainda. Mas é bem provável que pode vir depois, até porque o calendário depois de The Marvel, como eu falei, tá vazio, não tem mais nenhum filme, então sobra muito espaço pras séries da Marvel. Entre junho e setembro também temos a série da Echo, tá? Que está tendo rumores que vai ser adiada. Até o momento não teve nenhuma confirmação sobre isso, que a série vai ser adiada ou não, mas pelo que parece, pelo hate excessivo, a Marvel vai adiar algumas séries, pra não ficar um calendário tão cheio. A gente não sabe se é verdade, mas Echo está pra ser lançado ano que vem, entre junho e setembro também. A próxima série é de uma personagem que a gente conheceu recentemente, Iron Hurt, a série da Coração de Ferro, que vai apresentar muita coisa nova. Vai sair entre setembro e dezembro de 2023. O meu chute é que ela vai sair em outubro, tá? Perto do Halloween ali. Eu acho que vai sair em outubro, a série da Coração de Ferro, e vai sair entre essa data, né? Setembro e dezembro. Então pode ser uma das últimas séries da Marvel Studios. Mas pode não ser a última, porque Agatha Coven of Chaos pode sair em 2023 também, tá? Porque Agatha Coven of Chaos vai sair entre dezembro de 2023 e março de 2024. Eu sei, é um tempo muito maior que os outros, e vai pegar dois anos, mas tem a probabilidade de sair no final do ano. Então, tá aí. Agatha Coven of Chaos pode sair no final do ano. Lembrando que é uma série que já está sendo gravada, e até o final do ano já está pronta. E pra finalizar, porque falta uma ainda, e também é uma animação, X-Men 97 estará de volta no final de 2023. Não temos uma data específica, mas no final de 2023 ali, provavelmente entre outubro e dezembro, teremos X-Men 97, a animação sendo relançada, e vai ter a sua continuação no Disney+. Então, recapitulando todas as séries e filmes aí que vão sair, tá? What If, a segunda temporada, no começo de 2023. Homem-Formiga, a vez com o Enquanto Mania, em 17 de fevereiro. Guardiões da Galáxia, vol. 3, dia 5 de maio. The Marvels, o filme da Capitã Marvel, segundo, dia 28 de julho. Em fase secreta, entre março e junho. Echo, entre junho e setembro. E Loki, também entre junho e setembro. Coração de Ferro, entre setembro e dezembro. E Agatha, como eu fiquei, possivelmente entre dezembro de 2023 e março de 2024, tá? E também, claro, X-Men 97, no finalzinho de 2023. Esse é o calendário da Marvel Studios pra 2023, e eu quero saber agora de você. Gostou do calendário? Vai assistir tudo? Não se esqueça que pra não perder nada, se inscreve aqui nesse canal e ativa a notificação, que eu vou estar cobrindo tudo assim como eu cobri esse ano. Ano que vem vai ser incrível. 2024 vai ser incrível e 2025 e 2026 nem se fala, tá? São os dois anos que vai pegar fogo. Então, pra não perder nada e ficar perdendo de tudo no ano que vem também, se inscreve e ativa o sininho aqui nesse canal, tá? Se gostou do vídeo também, não esquece, deixa o like pra fortalecer e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se quiser ficar informado mais rápido, também me segue nas redes sociais, que é por lá que eu tô postando tudo quanto antes. Instagram e Twitter, principalmente, que é por lá que eu ando postando o mais rápido possível as informações. E é por lá também que você tem um contato mais próximo e mais rápido comigo também, tá? Então, me segue lá no Instagram e Twitter. E se você quiser mandar uma pergunta, se você quiser mandar uma teoria, um rumor, um vazamento e uma ideia de vídeo é por lá também. Beleza? Isso é um vídeo social. Segue o nosso tubemaker, Mr. Jogo. Tá falando das capas aí do canal. Tá ajudando muito esse canal aqui. E se você quiser retribuir, é só a ajuda dele, é só seguir esse arroba que tá na tela pra vocês. Beleza? E não mais é isso. Vamos trocar uma ideia sobre todos os projetos da Marvel em 2023 e sobre a fase 5 também. Comenta aí embaixo o que você achou e vamos conversar um pouco. Valeu, falei. Até a próxima, rapaziada. Fui. 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 Tchau, tchau.